salve galerinha bem-vindos a mais um vídeo muito obrigado pela presença e hoje se falando de presença eu tenho uma presença ilustre tava eu voltando de uma remadinha estou aqui olha na ilha da Maranduba olha só praticamente deserta só não tá deserta sabe porquê galerinha olha bom dia ontem quando eu tava saindo do mar né fui remar eu fiquei conhecendo um senhor de Minas Gerais e ele gosta de nadar aí ele falou amanhã cedinho eu tô lá na sua casa pra gente entrar para o mar olha só Galerinha hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do seu Ivan olha o seu Ivan ali ó vai lá vai que vai lá que eu vou fazer companhia para ele fazer a escolta boa salve galerinha bem-vindos a mais um vídeo muito obrigado pela presença e hoje se falando de presença eu tenho uma presença ilustre tava eu voltando de uma remadinha estou aqui olha na ilha da Maranduba olha só praticamente deserta só não tá deserta sabe porquê porque o seu Ivan tá aqui do meu lado e eu tava voltando ontem de uma remada de um vídeo muito bacana vai aparecer aqui em cima para vocês ele veio bater papo comigo e ele tá aqui hoje para gente trocar uma ideia galera vocês não tem noção daqui da ilha até a praia dá mais ou menos 1400 1500 metros tá para vim de pranchão de stand-up ok de caiaque vai maravilha ou se você quiser vim de banana boat também tem amigo Fábio aqui que traz todo mundo mas o seu Ivan veio como nadando tudo bem seu Ivan como é que vai na abraçada é na abraçada olha foi um grande prazer conhecer você quantos anos 67 67 67 começou a fazer natação quando comecei com 50 anos a minha origem é o vôlei eu vi do vôlei eu sou mineiro de Belo Horizonte comecei lá no Minas jogando vôlei aí depois de 50 sempre corri pedalei e aí minha mãe que me ensinou a nadar a tua mãe minha mãe nunca passei nunca tive técnico nunca tive nada nem personal nem planilha nada mas eu posso adoro e hoje a minha dedicação é realmente a natação agora é eu já vi que o senhor tava falando aí que é já foi do vôlei e tal qual mais esportes é o natal é corrida corri 15 anos pedalei mountain bike 15 anos e cheguei a fazer uns triatos também cara é fera agora me fala uma coisa é qual é a tua rotina diária eu aposentei com 65 anos eu era técnico mecânico trabalhava com localização de rachos e pneus e aí eu aposentei agora eu virei atleta depois de 65 eu virei atleta então eu nado todo dia faço um pouquinho de academia e a minha diversão é sair viajando nesse Brasil dirigindo passeando de carro e fazendo e participando de natação ou seja um caçador de aventura também exatamente uma pergunta alimentação qual é a alimentação eu pego leve também é não bebo não fumo não tomo remédio eu que cuido da minha alimentação ali como a carninha uma salada verduras mas muito de leve mas tem a vez foi alguma recomendação médica o senhor faz essa alimentação só para ter qualidade de vida só para ter qualidade de vida é isso a idéia é essa durmo cedo acordo cedo é vidinha de interior aliás é mineiro né é de onde é de belo horizonte belo horizonte olha só da capital é seu ivano dá um conselho para a galera que fica só no computador fica só ali no celular que não tem tempo para fazer um esporte uma atividade física é um conselho para essa galera importante eu trabalhava eu pegava civis sete e meia da manhã também mas nunca deixei de fazer o esporte o esporte o melhor do esporte você fazer ele na parte da manhã bem cedinho antes de começar a trabalhar que você colhe os benefícios daquela atividade durante o dia todo você fica bem humorado você fica bem disposto ativo é você trabalha melhor lá na minha empresa onde eu trabalhava a turma via é nitidamente o dia que eu não não nadava de manhã eu chegava lá e falava hoje você não tava mal humorado aliás eu vou até registrar uma coisa para vocês é pessoal sabe até por conta do trabalho né do youtube fica editando até mais tarde tal e ontem à tarde foi quando eu conheci o seu ivano né eu tava voltando da remada daí a gente vai tomar um banho tal e começa nas edições até para para ter um conteúdo para mostrar para vocês né e hoje cedo ele chega lá em casa com um sorriso daqui aqui não vamos lá vamos lá poxa vida ó o dia tá bom eu olhei assim falei caramba o dia tá meio nublado né tá chovendo não se eu não não põe a roupa de borracha e vambora tal o senhor que deu um gasto para mim hoje senão eu ia estar em casa mas olha eu vou falar uma coisa valeu cada segundo e lembrando que ó a gente ainda tem mais mil e quinhentos para voltar tá preparado sensacional vamos lá na segunda etapa é isso aí senhor irmão gostou daqui e outra coisa importante eu cheguei em um lugar desconhecido para mim aí eu vi esse cara aqui chegando no stand-up lá aí eu falei eu vou perguntar que cara lá quais são as características do mar que que acontece que não acontece que sempre quando você chega no lugar desconhecido não vai entrar sem saber não procura uma pessoa que tá vivenciando aquilo ali que conhece foi o caso de eu chegar aqui no aranha é isso é pegar as devidas informações e tamo junto agora mas isso é um conselho bom que o senhor deu viu porque olha infelizmente a gente vê principalmente na temporada que acontece a galera acho que tomamos para mais ganha coragem e acaba entrando no mar aí não tem limite né vai até onde o corpo aguenta e quando não aguenta mais ou dá trabalho para o salva-vida ou infelizmente ele vai falecer toda a temporada infelizmente a gente acaba computando vários óbitos aqui e essa dica que ele deu é fantástica viu gente você não conhece o local procura alguém que conhece pega informação não seja dono da verdade ninguém é dono da verdade você vai fazer uma somatória de informações tal e você vai analisando o risco e eu com uma certa experiência que eu tenho eu fiz as três meses atrás eu fiz a travessia do canal de ilha bela participo do circuito paulista de maratona aquática foi várias etapas do rei rainha do mar do ex terra roda o brasil inteiro aí ó vai ver no sai nas braçadas é ferro não é em ó show demais muito prazer 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 mesmo hora precisando de alguma coisa conta sempre tá bom galerinha olha vou aproveitar deixa e vou colocar em cima pra vocês já que falamos da ilha bela a playlist de ilha bela com vídeos excelentes garante que vocês vão curtir bora remar então vamos lá mais 1500 metros vamos lá tá preparado não e pior não é isso em ele só fez uma paradinha só para olhar o relógio ele olhou assim ele falou acho que já chegamos na metade do caminho ele computa a distância pelo horário eu percebi que o senhor tem um ritmo certinho né é sempre naquele ali não diminui o ritmo de momento algum não é exatamente e dá pra chegar e voltar direto 3 mil metros aí o senhor tem alguma técnica ou não não é realmente é treinamento treinamento tem que treinar tem que nadar a natação ela é bem mais complexa do que você correr ou pedalar que tem a questão da respiração tem águas abertas tem questão de navegação um corrente né é corrente então você tem que já medir a temperatura da água outra coisa importantíssima quantos graus 24 graus 24 ui 24 graus é isso aí galerinha bora lá então mais uma boa vez vamos entrar na água e vamos chegar lá no continente daqui a pouquinho valeu galera E aí